Boa noite gente, prazer imenso estar aqui com vocês hoje Aqui não me conhece, me chamo Wesley Lima, cantor e compositor do samba E a noite promete, hein? Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver, e aquele adeus que não vou te dar Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro e a solidão, que me importa mais Alegria no pagode, bora! Eu gostava tanto de você, eu gostava Gostava tanto de você, eu gostava Gostava tanto de você, vale pra pensar Gostava tanto E eu morro pujo nessa sombra Eu sonho, vejo esse passado E na linha eu tô passando Ainda está Você é um retrato, não quero ver, pra não lembrar Pensei até em me mudar Olha o pagode, vamos sambar E você Só você, solta a voz aí Canta com a gente, vem E eu Pare pra pensar Gostava tanto de você, eu gostava Pare pra pensar Gostava tanto de você É algo assim Que é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que ser É mais do que eu pensei É como eu esperava, baby Sou feliz Agora não, não vá W-L Vou morrer de saudade Não, não vá embora Eu vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Segurei, 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 segurei Quando o inverno chegar Eu quero Eu quero estar junto a ti Pode, outono, voltar Eu quero estar junto a ti Porque Porque É primavera Te amo É primavera Te amo Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Nessa moral, gente Pachumbada Trago é essa rosa Solta a voz, gente Que? Para te dar Trago é essa rosa Para te dar Trago é essa rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Olha pra agora Pachumbada Hoje o céu está tão lindo Pachumbada Hoje o céu está tão lindo Pachumbada Hoje o céu está tão lindo Meu bem querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração W-R Eu bem querer Tenho que de pecado Acariciado pela emoção Salve de chamar Vem Eu bem querer Meu encanto Estou sofrendo Tanto O amor O que é Sofrer Para mim Estou Jurado pra morrer de amor Para morrer Meu bem querer, tenho que te pecar a dor, acariciado pela emoção. Só quem sabe canta com a gente, participa aí, vem. Meu bem querer, meu encanto, estou sofrendo. O amor, o amor, o que é sofrer para mim, estou jurado pra morrer de amor. Jurado pra morrer de amor, jurado pra morrer de amor, de amor, de amor. Jurado pra morrer de amor, jurado pra morrer no cabeleireiro, no esteticista. Malho de inteiro, pinta de artista, saca dinheiro, vai de motorista com seu carro esporte. Pra zoar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, só gastando grana. Na vai ao cantar, vai pra balada, dança, bate-saca com a sua trio. Vamos dançar, vamos dançar, baila tudo! Tchau! 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 de artista, saca de aeronave, motorista, com seu carro esporte, pra zoar na pista, final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia, vai pra balada, dança, vai destaca, com a sua trio, deixa eu mais uma pergunta aqui, tem torcedor do Vitória aqui hoje, torcedor do Vitória, faz barulho, a torcida do Bahia tá aqui também, coisa boa, todo mundo junto e misturado, e do Fluminense de Feira, tem aqui do Fluminense de Feira? Não, não, tem que fazer, tem que ser melhor, tem que ser melhor, cadê a torcida do Fluminense de Feira, faz barulho aí, show de bola, show de bola, e do Fluminense de Feira, faz barulho aí, show de bola, Que tal abrir a porta do dia Entrar sem pés de licença Sem parar pra pensar Pensar é nada Negar Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na lua Pra viver e pra crer Não é preciso muito ou não O clima é esse, o clima é esse Vamos sambar, bora Não há, tá no mar Não brilham nos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples exijo Hoje eu só quero 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 Só quem gostou, baixe palmas Que a gente agradece, de coração Muito obrigado, gente Mais uma vez Boa noite Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te pressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Por cima Vai na fé, vai na fé Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu valor Deixa comigo Que pra isso eu tenho dor Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu valor Isso aí Gostei 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 E daí Que era nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo E pronto Oba Alegria no pagode E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Por cima Vai na fé Vai na fé Aposta nela Que é Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu valor Pastor terra na área Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tira seu valor Já morri Tira seu valor Hoje eu te beijo E pronto Olá Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Bora! Ô baby, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô baby, gosto mais de você do que de mim Olha o pagode, aí! Ô baby, gosto mais de você do que de mim Ô baby, gosto mais de você do que de mim Vem, vem! Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O WL quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a vontade Ô baby, gosto mais de você do que de mim Ô baby Ô baby, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô baby, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô baby, gosto mais de você do que de mim Deixa o baixinho, deixa o baixinho, deixa o baixinho Antes de você eu era tão voltão Gratidão Minha princesa mudou minha cabeça Pode botar fé no que agora vou dizer Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem de me ligar E eu pensei que estava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Espirei aliviado Solta a voz, solta a voz com a gente aí Bonito, bonito, gostei A voz do povo é a voz de Deus E outra pessoa só dá pra saber, só dá pra saber E aí? Vai! Oba! É! E na hora que eu te vim Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te vim Foi melhor do que eu imaginei Eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E aí? E aí? E aí? E aí? Todos sempre fomos bons amantes E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem de me ligar Olha o pagodinho Eu sei que estava só alimentando Uma loucura da... Isso, o molejo é desse jeito aí mesmo Uma hora, vai levando Bacana, bacana, bacana Solta a voz, vai! A gente se prendendo Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Alôzinho, meu operador Claudio Teles O homem É pra cantar bem alto É pra cantar bem alto Só vocês, vai! É! Bonito, bonito No fundo sempre E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Olha o pagode Olha o pagode Tui-tui-tu-tui-tui-tui-tui-tui Ei, ei Ei, ei Ei, ei Onde sempre fomos bons amantes Ei, ei, ei Ei, ei É o fim daquele medo Vox É o fim daquele medo Vox Se eu desco minha alma, será que ela também te cita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis e flita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho a certeza, sinto a fossa Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, essa é uma ideia eu vou roubar, essa é uma ideia eu vou roubar Solta a voz do coração Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho a certeza, sinto a fossa Certeza tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas só uma ideia eu vou roubar, essa é uma ideia eu vou roubar, só vocês Eu sou o amor da sua fantasma Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Aperta a dor, duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero viver a cores aqui A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Aperta a dor, duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais É pra cantar, é pra cantar A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero viver a cores aqui A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Te quero viver a cores aqui, aqui Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados As minhas fotos que você curtiu Eu tô seguindo você no Instagram, canta comigo E aí Olha o Wiggy O que é que a gente Blogueirinha toda, hein Diz aí Se você quer eu também Eu tô querendo você Canta com a gente, canta com a gente Solta a voz e vem aí Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos olhares Eu não duvido Eu não duvido Tantos sorrisos por aí Você querendo meu balanço Aê Eu não duvido Amor, bateu na nossa Terra Solta a voz Amor Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Seguindo você Eu tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados As minhas fotos que você curtiu Eu tô seguindo você E aí? Uh! O que é que a gente... Vai fazer o que, Chega? Vai fazer o que, meu culpado aí? Vai dar muito, meu garoto Pode dar tudo! Diz aí Se você quer, eu também Eu tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se uma dor bateu na nossa porta Sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Querendo ver Tantos olhares me olhando E eu quero ser Eu não duvido, não Eu não duvido, não Eu não duvido, não Eu não duvido, não Se uma dor bateu na nossa porta Sorte a nossa Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Canta comigo Muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Invadir a contramão Que eu voe em tempo demais Deixa eu posar em você Conheci Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci Conheci o amor E ele me fez ver Deixa eu posar em você Vem no pagodinho No pagodinho No pagodinho Que eu gosto Vem, vem Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E eu já sei qual quero dar Não quero ser Não quero ser precipitado Muito menos se assustar Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Do seu corpo Invadir a contramão Na de frente com teu peito Pra ficar bonito Eu gostaria que vocês cantassem comigo Conheci Baixão, banda Deixa a timidez de lado Faz de conta que tá no The Voice Brasil Tá certo? E nós aqui da banda Somos os jurados hoje Conheci Tiaguinha que malé mole, hein César Gostei Conheci 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 Vem, pô Depois a gente chama então Beleza? Eu voei tempo demais Deixa eu posar em você Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Conheci o amor Que eu voei tempo demais Que eu voei tempo demais Deixa eu posar em você Que eu voei tempo demais Que eu voei tempo demais Deixa eu posar em você Que eu voei tempo demais Deixa eu posar em você Precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma soma errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Só vale se vocês cantarem com a gente Cunha, bonito Assim fica fácil Que já trocou um grande amor Coração, me fale aí Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Não quer mais conversar Agora dorme com essa Ai, 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 ai WL Dorme com essa Ai, 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 ai Conhece alguém que jogou fora um diamante O que? Loucura, né? Mas eu achou que quem já trocou O que você faz um negócio desse? O que você faz um negócio desse? O que você faz um negócio desse? Mas eu, só vocês, só vocês agora Vai ficar bonito Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Alô, Denilson Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma mentira por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocaram pra sempre por às vezes Vou ficar te devendo Uma loucura pra mim Ah, sim, claro Agora dorme com essa Ai, 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 ai Agora dorme Pensa que eu não reparei Que você passou em clara a madrugada inteira Quase nem te reconheço Reverendo do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido Eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo É com vocês, hein Vem O que eu tenho que provar Nada aconteceu Rodrigo, meu irmão Tô com você hoje Olha Tamo junto Você vai notar enfim O que dentro de mim Dá pra vocês cantarem comigo? Dá essa moral, dá essa moral Só vocês O que eu não faria Que louco eu seria Sem o teu carinho Isso é feira de Santana, papai Tem que respeitar, meu O que eu não faria Alô, meu parceiro Lucas Meu pandeiro de ouro O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é seu Estilo Rio de Janeiro Gostei, gostei Quase quebra a corda do violão Bora cantar, bora cantar O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu sei É de perder você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Choro toda vez Que entre em nosso quarto Toda vez Que olho no espelho Toda vez Que vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de você Pior que nada Que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço Seus motivos Tá coberta de razão Pra você Pra você Caso de traição Não tem Perdão Sei que é tarde Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente Você é crente E fraco Eu pra mim E você Sabendo sempre Mais doer Hoje só Deus sabe A minha dor Eu tive de perder Pra dar mal Mais um ano Se passou E nem sequer Ouvir Claro Se eu pedir Dá uma ordem A lua A lua Caminhando Pela estrada Eu olho Eu olho Eu olho E boto E só Vejo pegada Mas não são as suas Eu sei Eu sei Eu sei O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Quando olho Eu não espelho Eu estou ficando velho E acabado Só que não Procuro entender Você 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 O vento faz Eu lembrar você As folhas caem Mortas como eu Que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas do meu olhar Vem cá A dor ainda está Solta o leão da jaula Vem As marcas de batom no casaco Aquele beijo Imaginar Com os amiguinhos eu vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar Pra tentar Quem não cantar vai ficar dez anos sem mexer na boca Me liga Rapaz Eu tenho que voltar mais vezes pra Feira de Santana Vou voltar mais vezes Primeira vez em Feira de Santana Que eu vou até lá Que eu vou até lá Me liga, filho Me liga Me manda o WhatsApp O direct no Instagram Que eu vou te adicionar Que eu vou Que eu vou te adicionar Que eu vou Que eu vou te adicionar Que eu vou Que eu vou te adicionar Essa aqui eu gosto muito, ó Pra te amar Eu me desenhei Como é que está a exaltação Pra não sofrer, irmão Pra te amar No sonho de hoje Sem solidão, sem solidão Sem solidão Foi minha maior missão Samba tocada E... Homem Eu te amei Amor Amor Eu senti E ainda sinto Mas... Mas... A minha lágrima O vento seca Olha o pagodinho E... W... Vai trazer 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 Mas... A minha lágrima O vento seca E... A minha lágrima Eu vou te adicionar O vento seca O vento vai trazer Olha só você Depois de me perder Veja só você Vou deixar vocês cantarem Você não quer me ouvir Vamos comer água hoje Que pena, que pena Solta a voz aí, vem Hoje é você O show é de vocês, o show é de vocês Hoje sou eu que não te quer Você tem pena, Rodrigo? Vamos beber que é mais difícil No meu coração Vai lá comigo, vai lá comigo Alô, Claudio Teles Produtor estourado Venilson Você jogou fora Que parada gostosa, amor Sonhos que sonhar Sonhos que faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora O amor que eu te dei Sonhos que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão E é tarde demais Que pena Que pena, que pena Que pena, amor 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 Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Só vocês Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez É com vocês, é com vocês, Jói Será que é tudo o que eu sinto por você? Sério? Será que é amor? Cata, 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 vai Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz E quem me cansou Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Primeira vez O amor bateu de frente comigo Só não vale chorar Só não vale chorar Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz E deixa assim saber como a gente Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz E quem não coloca nem assim Nada será capaz Que a paz parece morrer Olha o que amor Olha o que amor te faz De apagar esse amor em mim Olha o que amor Olha o que amor De apagar esse amor em mim Se você vê estrelas demais Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo calar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto, bem mais perto Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Eu fico em silêncio Eu fico em silêncio Só vocês aí Bonito Chega perto e diz Se você vê estrelas demais Se eu sei um jeito em um lugar Se eu sei um jeito em um lugar Eu sei Se eu sei um jeito em um lugar Se você sente o corpo calar Solte o seu medo bem devagar Chega perto, chega perto e diz Música boa no que me merece, hein? Vem mais perto, vem mais perto Anjo, se uma coisa louca sai do seu olhar Eu fico em silêncio, deixo, deixo o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei, eu sei, tem um lugar Se eu sei, eu sei, tem um lugar Anjo 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 Pediram uma música, pediram uma música a gente A gente vai quebrar um pouco o roteiro do repertório A gente vai tentar Tem muito tempo que eu canto essa música Depois de vários shows a voz já foi embora já Já o quinto show essa semana que a gente está fazendo Graças a Deus Isso Ó Estava desacreditando do amor Quando de repente no olhar o meu mundo parou Parecia filme, coisa de cinema Caramba Meio exagerado, isso eu sei que sou É que minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapas, meio maluquinho Tô tão diferente Se tiver muito, por favor, fala Dá um jeito, manda eu parar É que eu não sei pensar em mais ninguém É que eu não sei se eu reconheço mais Só sei porque eu sei Ô Rodrigo Opa, alegria aí Opa, alegria aí Não sei se eu olhar o meu mundo parou Só sei que o meu mundo parou Foi você que me conquistou Que eu não sei se eu reconheço mais É que eu não sei se eu reconheço, foi assim o seu jeito Foi você que me conquistou mais Foi você que me conquistou mais Foi você que me conquistou mais É que eu conquistou mais Acredito pra não te chamar Estava desacreditando do amor Já doei Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz Vamos cantar O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez santa falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Você me deu aula de como aprender a te esquecer Só quem tá feliz vai cantar aí Foi A minha notificação preferida Já foi mas não é mais A número um da minha vida Eu sinto Mas eu já superei você Já foi Já era Já foi mas não é mais Já foi mas não é mais Alô chega Leva o trio meu compadre Já foi mas não é mais A número um da minha vida Tentou te dizer Tentou te dizer Mas eu já superei você Pena cabeça Pena cabeça Vem Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Tanto fiz E agora tanto faz Vamos sambar, vamos sambar O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama a serpensão da falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de coma Só quem tá comendo água hoje Solta a voz e mete dança aí Foi Olha a rocha, olha a rocha, rocha nejo Mas eu já superei você Olha o pagodinho, o pagodinho Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais WL Do Cabaquinho Jefferson A banda vai deixar baixinho, baixinho, baixinho Não tô me reconhecendo Tô em casa entregando feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligo preocupado E é que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Mas se você quiser eu quero Olha o pagodejo Mas se você quiser eu quero Eu tô com pressa E oferecer o que restou do meu peito Vamos fazer o juramento Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o meu bidinho com o seu bidinho Então fechou, tá tudo afeito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do doidinho Juntar o seu bidinho com o seu bidinho Não fechou, tá tudo afeito Por a gente sela com beijo Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Você não precisa preocupar Amores eu vivi Todos me levaram a você Isso é o amor E eu nunca vi E enfim chegou Eu só preciso de você E só você me dá Eu só preciso de você Sem querer Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você me dá Na cama sentada Eu só preciso de você Sem querer Querendo te ver pelada E para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Querendo te ver pelada Querendo te ver pelada Eu só preciso de você Só você me dá Daquela sentada Seu povo me faz querer E sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só preciso de você Só você me dá É só me seguir no Instagram Eu me chamo Wesley Lima O endereço do meu Instagram é WLCantor Arroba WLCantor Tudo junto no Instagram Siga aí Tá certo Quero agradecer Larissa Por esse momento Tão maravilhoso A gente poder estar aqui hoje Esse momento memorável Larissa Gostaria da sua presença aqui Para falar alguma coisa Cadê Larissa Muito feliz de estar aqui hoje Com minha banda Cadê sua mamãe Cadê sua mãe Ana Paula Ana Paula Cadê Nos dê essa honra aqui Larissa Faça o favor Mãe Cadê você Doutora Ana Paula Ana Paula por favor Compareça a frente do palco Urgência médica aqui Por favor Ana Paula Por favor Tá vendo Tá vendo Amém